O que o Léo fez, que foi muito importante, foi a questão dele, após a queimadura, ter ido direto para o chuveiro, para o banho, que é o ideal, né? Você procurar água, não o que algumas pessoas fazem, que é colocar... Já chegou o paciente, ah, coloquei pó de café, coloquei outras coisas. Então, o que o Léo fez é o correto, é você procurar sempre a água para que isso baixe a sua temperatura ou mesmo apague o fogo. Para não continuar queimando. Aí que dentro do boxe que eu fui começar a dar conta, porque eu não estava sentindo dor, estava sentindo umas ardências, mas bem suave. Só que aí eu comecei a olhar, né? Minha mão, minha mão derretida, assim, faltando um pedaço, meu braço derretido, faltando a pele escorrendo, eu passava a mão assim na pele do braço e a pele vinha. Aí eu comecei a desesperar. E aí não tive outro pensamento, a gente falou, vamos para o hospital rápido. Correndo, na sorte que eu estava com um amigo lá, o namorado da amiga da minha mulher. A gente entrou no carro rápido e eu fui direto para uma emergência. E a partir dali falou, cara, você tem que trocar esse curativo diariamente e ir arrancando essa pele ou procurar um cirurgião plástico. Eu entrei em contato com o doutor Thiago Bom, que é esse, quem nos fala aqui junto com vocês, que é um médico especialista em cirurgião plástico e tem muita experiência com queimada. Você já faz isso há muito tempo. Tem feito queimada aqui no hospital, a gente tem tido o mais comum acidente doméstico, principalmente agora com a pandemia. A gente tem tido bastante paciente queimado aqui, pelo menos um paciente por semana a gente tem internado aqui no hospital com queimadura por acidente doméstico. Então, quando eu conheci o Thiago, ele falou, Léo, relaxa, eu sou especialista nisso, a gente vai curar isso, a gente vai dar um jeito nisso. Mas você precisa vir aqui para a Niterói, para o hospital que eu trabalho, e daqui a gente vai ver o que a gente vai fazer. E fica tranquilo. Eu mandei as fotos para ele, de como estava o meu experimento. Ele falou, relaxa, eu vou cuidar de vocês, isso aí vai ficar zero bala e tal. Me deu uma paz de espírito no momento.